O prefeito de Santo Antônio de Leverger, Valdirzinho, se reuniu com o senador por Mato Grosso, Jaime Campos. O prefeito recebeu garantias de recursos federais para a reforma e ampliação do hospital municipal, que atende em média 20 mil usuários. Além de Leverger, a unidade hospitalar recebe moradores de Barão de Melgaço. Eu quero essa oportunidade de agradecer aos brasileiros de Santo Antônio de confiarem uma vez mais em nossa pessoa e nos deram quase 5 mil votos. Isso é fruto do atrapalhamento de um trabalho sério que nós realizamos como presidente, como governador, como senador. E desta frente, apoiado pelo nosso querido prefeito, Valdirzinho, aqui, junto com a sua equipe, com os senhores vereadores que cumprimentam que sejam inútil a nossa campanha, eu tive um resultado positivo. Particularmente, hoje, que está com o nosso prefeito, Valdirzinho, aqui, que está nos solicitando recursos para nós melhorarmos a instalação do nosso hospital. Hospital Este, que construiu com o quadrado de Mato Grosso, e certamente, pelo passar dos anos, necessariamente se faz de fazer uma bela reforma dela, compra de novos equipamentos, para que, de fato, atende de forma plena a população de Santo Antônio, tem outros municípios, se for vizinho, por causa do Vale do Vergaça, devem ter um jeito de gravar, e vai à busca, naturalmente, de uma saúde pública de boa qualidade. Portada do amigo. Conta comigo, hein? Obrigado. Seria um soldado de Santo Antônio na Brasília, para ajudar, com certeza, a construir a Santo Antônio no nosso solo. Com progresso, com medo, faz assim de tudo com muita justiça social. Vamos juntos!